Pelas imagens, o homem na moto já estava quase terminando de contornar a rotatória quando é atingido pelo ônibus. O motoqueiro é Fabrício. Era tarde de sábado, ali numa rotatória, cruzamento entre a Avenida do Povo e a rua JC2, no Jardim Curitiba, região noroeste de Goiânia. Ele estava em serviço quando, ao passar por aquela rotatória, um ônibus do transporte coletivo de Goiânia não respeitou o pare que havia ali e acabou atropelando o Fabrício. Ele sofreu uma série de lesões, inclusive várias delas, na cabeça. Durante cinco dias ele lutou pela vida, mas infelizmente não conseguiu sobreviver. Fabrício deixa duas filhas, uma de 16 e uma de apenas 10 anos de idade. Estava trabalhando e foi pego ali no susto e infelizmente veio, né, falecer. O ônibus envolvido na ocorrência, que foi registrada pela polícia militar, é da aviação Reunidas, que é concessionária de serviço público. A família quer que a empresa cumpra com a responsabilidade pela vida perdida. A preocupação, igual eu que fico, assim, como se diz, é com as meninas mesmo, né, o amparo que elas vão ter, né. Porque, como se diz, é um pai, né, que está deixando elas, né.